O PT implodiu em Pernambuco, estado natal do presidente Lula e um dos principais redutos da sigla petista no país. Esta visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas, ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por Ufaradzta, revisado e narrado por Leafar. A região nordeste do Brasil sempre foi considerada um reduto eleitoral petista. Dentre os nove estados que formam a região, Pernambuco em especial tem a peculiaridade de ser a terra natal do atual presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo Nine Fingers ou Red Squid. A origem pernambucana do molusco-mor da república, inclusive, era utilizada como um dos argumentos para defender o voto no sindicalista de Caetés, cidade do interior de Pernambuco, a cerca de 250 quilômetros de Recife, local onde Lula nasceu e onde o PT não conseguiu eleger sequer um único vereador nas eleições municipais de 2024, ficando o referido município dividido entre os partidos republicanos e o PP. A situação ocorrida no município de Caetés não foi uma exceção dentro do estado de Pernambuco, foi a regra. O PP, por exemplo, ficou em terceiro no número de prefeituras, o republicanos em quarto. O PT ficou com a décima colocação. O estado, que antes era considerado uma espécie de bunker petista, viu o PSDB, partido da governadora Raquel Lira, se tornar a sigla com maior número de prefeitos após a eleição de 2024, passando de apenas 5 no ano de 2020 para 32 no ano de 2024, o que representou um crescimento de 540%. Por sua vez, o PT, que também tinha 5 prefeitos nas eleições de 2020 e fez projeções modestas de fazer de 15 a 20 prefeitos na terra dos altos coqueiros, terminou as eleições de 2024 com apenas 6 prefeituras, supostamente uma a mais que em 2020. A princípio, cabe destacar que tal fato será melhor explicado adiante. Por enquanto, basta dizer que até tais números são uma matemágica do PT com o intuito de transformar déficits em superávites. Sim, até algum tempo atrás, seria inimaginável pensar que o PT só teria 6 prefeituras em Pernambuco. No início do ano, ainda no mês de março, a expectativa da direção estadual do PT era duplicar ou triplicar o número de prefeituras. Naquela época, na referida sigla, havia um clima de volta por cima, afinal, Lula voltava a ser presidente da república. O partido tinha na conta 27 pré-candidaturas, até aquele momento, com previsão de conseguir outras mais. Pensavam que teriam a vice-prefeitura do Recife numa chapa com João Campos e o PSB. Também havia a expectativa de que os vídeos do Nine Fingers pedindo votos para os candidatos petralhas tivessem força de angariar um número elevado de votos. Naquele início de ano de 2024, a direção do PT pernambucano acreditava que vídeos do presidente Lula teriam o potencial de canalizar o lulismo para os candidatos do PT e aliados nas disputas municipais, especialmente nas pequenas cidades do Estado, onde acreditavam que o PT tinha força expressiva. Ledo o engano. Ainda em junho de 2024, um outro dirigente do PT lançava um artigo contendo doses cavalares de saudosismo delirante no qual apontava suposto erro estratégico na posição da sigla no Recife, alertando para uma possível perda de força do partido. O artigo informava que o ano de 2024 seria atípico. O PT, Partido das Trevas, pela primeira vez não apresentaria aos recifenses um candidato à prefeitura de Recife, fato inédito desde o surgimento do partido nos anos 80. Além disso, o artigo também já cogitava a hipótese de uma derrota histórica e a continuidade da decadência política. Terminadas as eleições, como não poderia deixar de ser, o PT pernambucano construiu a narrativa de que a missão de ampliar o número de prefeitos, prefeitas e prefeites, assim como vereadores e vereadoras, havia sido atingida. A justificativa foi de que o lulopetralismo havia conquistado seis prefeituras no primeiro turno, sendo elas Tabira, Serra Talhada, Granito, Sairé, Correntes e Jurema. Além disso, tinha feito treze vice-prefeituras, sendo elas Angelim, Bom Conselho, Camaragibe, Garanhuns, Pesqueira, Serrita, Jucati, Ibimirim, Ipojuca, Itambé, Ouricuri, Timbaúba e Verdejantes. Por fim, ao total, foram cerca de 125 vereanças. Ainda dentro do PT, algumas vozes foram mais contundentes, despindo-se do tom protocolar e da aparência de normalidade. Afirmaram que o partido se rebaixou na disputa por Recife e que a derrota de 2024 é comparável à derrota de 2012, período em que o PT implodiu em Pernambuco. No início do artigo, depreende-se que, embora o PT de Pernambuco alegue ter crescido, a verdade é que o referido partido, que tinha cinco prefeitos em 2020 e que ganhou a filiação de outros dois prefeitos antes das eleições de 2024, terminou as mesmas eleições de 2024 com seis prefeitos. Portanto, percebe-se que o PT que chegou nas eleições de 2024 com sete prefeitos, sonhando em fazer 20, terminou as mesmas eleições com seis prefeitos eleitos, ou seja, com uma prefeitura a menos. Sendo assim, a primeira constatação é que o PT não cresceu em uma prefeitura, passando de cinco para seis, mas decresceu em uma prefeitura, passando de sete para seis prefeituras. Além disso, o artigo constata ainda que a bancada do PT na Câmara de Vereadores do Recife diminuiu, contando apenas com duas vereadoras. Não obstante, o PT também viu os votos de legenda para o partido derreterem para inacreditáveis 2.040 votos, sendo que a média de votos de legenda para a referida seita partidária girava em torno de 18 mil votos em média no Recife, desde o ano de 1996. Ato contínuo. O artigo reclama ainda que João Campos se elegeu como prefeito de Manguetal, sem sequer ter pronunciado o nome de Lula na campanha eleitoral dele. Por sinal, sequer o vice-prefeito escolhido por João Campos foi o nome do PT. Por fim, o artigo petista chega à conclusão de que 2024 marcou uma inflexão eleitoral descendente do partido no Recife em proporção jamais vista, com importante repercussão política em todo o estado de Pernambuco. Em outras palavras, o PT implodiu em Pernambuco. Basta dizer que o PT já enxerga 2026 com preocupação. A prioridade dos petistas em Pernambuco é a de manter a posição no Senado, conquistando pelo menos uma das duas vagas em disputa, tentando reeleger Humberto Costa para um novo mandato de oito anos. Contudo, ao que tudo indica, João Campos não apoiará o PT para o Senado, dando preferência a aliados do União Brasil e do Republicanos. Sem contar ainda que outro nome que chegará forte para a disputa é o de Gilson Machado, do PSL, que nas eleições anteriores ao Senado alcançou cerca de 30% dos votos válidos, ficando em segundo no pleito que só contava com uma única vaga. Parafraseando o poeta em bom juridiquês, uma parcela significativa dos pernambucanos percebeu que o PT é um partido horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. É um partido que não tem nenhuma ideia, só ofende as pessoas. É bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto, uma coisa horrível, uma vergonha, uma desonra para o Estado de Pernambuco, sendo muito penoso para o pernambucano conviver com o PT, partido sem patriotismo, sempre atrás de algum interesse que não o da justiça. A escravidão esteve para a monarquia, como o PT está para a redemocratização. O petismo nada mais é do que um coronelismo marxista. Pouco a pouco, de forma gradativa, por todo o Brasil, inclusive naquelas regiões anteriormente consideradas imutavelmente petistas, como o Estado de Pernambuco, as pessoas vão percebendo e se convencendo que o voto no PT é um voto suicida, cuja única proposta e intuito é um voto que tira o dinheiro suado de quem trabalha e paga contas para dar a quem não quer trabalhar e não paga contas. Aos poucos, até mesmo o mais ignorante e doutrinado cidadão nordestino vai acordar para a desgraça que é esse partido das trevas. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.